Imagino se eu tivesse desistido Quando alguém falou comigo Que o meu tempo havia passado Olha só, se eu tivesse dado ouvido Ao coxicho do inimigo Eu não seria abençoado Confesso que o deserto foi tão bravo Mas segui olhando ao fim Firme com a minha cruz Alguém me disse que eu não iria conseguir Era melhor desistir Mas olhei só pra Jesus O invejoso, nossa prova ele ignora Mas quem quer alcançar vitória Tem que olhar só pra Jesus Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha perdido Valeu a pena ser fiel Hoje sou abençoado O deserto tão amado Hoje tem sabor Armaram arquibangada Muita gente assentada Tanta gente me cercando Hoje estão no mesmo lugar Buscando os sonhos pra matar E Deus só me abençoando Confesso que o deserto foi tão bravo Mas segui olhando ao fim Firme com a minha cruz Alguém me disse que eu não iria conseguir Era melhor desistir Mas olhei só pra Jesus O invejoso, nossa prova ele ignora Mas quem quer alcançar vitória Tem que olhar só pra Jesus Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha perdido Valeu a pena ser fiel Hoje sou abençoado Hoje sou abençoado O deserto tão amado Hoje tem sabor Armaram arquibangada Muita gente assentada Tanta gente me cercando Hoje estão no mesmo lugar Buscando os sonhos pra matar E Deus só me abençoando Se eu tivesse desistido Olha o que eu tinha perdido Valeu a pena ser fiel Hoje sou abençoado O deserto tão amado Hoje tem sabor Armaram arquibangada Armaram arquibangada Muita gente assentada Tanta gente me cercando Hoje estão no mesmo lugar Buscando os sonhos pra matar E Deus só me abençoando Hoje estão no mesmo lugar Buscando os sonhos pra matar E Deus só me abençoando E Deus só me abençoando Abençoando E Deus só me abençoando O que é isso?